Olá, caras alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma dica de informática para concurso. Dessa vez, o nosso conteúdo aqui será sobre a banca do IDCAM e essas dicas serão praticamente somente sobre questões, possíveis questões para essa banca, ok? Então já pega aí, pega a caneta e no decorrer dessas questões eu vou explicar algumas delas em relação ao motivo pela questão de você ter selecionado ela ali e claro, temos também dicas aqui referente ao conteúdo mais completo sobre cada questão dessas aqui, tá? Então pode ser que seja sobre periféricos, sobre armazenamento, sobre navegadores, então temos aqui, tá? Dicas já para esse conteúdo completo. Bom, e se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e só assim a gente no YouTube vai conseguir, né, entregar esse conteúdo aí para mais gente que esteja precisando de dicas como essa, ok? Vamos lá? Pega aí, papel e caneta, anote todas as informações que iremos passar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para que fique de fácil acesso e que você também possa anotar essas questões aí. Eu vou dar um tempo aí, você pode pausar essa aula também e aí você anota essas questões, as alternativas e só depois você responda. Não espere muito aqui no vídeo a gente responder primeiro para depois você anotar. Tente de fato ali fazer, anotar e tente responder e depois você vai ali e corrige junto conosco também nessa mesma aula, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Isso, então vamos lá, questões para concurso. Vamos aqui à primeira alternativa e só lembrando, como já havia mencionado aqui, temos uma aula já separada que fala que tem uma abordagem mais completa sobre esse conteúdo que é sobre dispositivos de armazenamento, sobre periféricos, entre outros. Vale a pena acessar aqui, vale a pena você pesquisar aqui e ir direto nessas aulas onde tem o conteúdo mais completo. Assim você não vai ficar tão perdido, acredito que somente vendo as questões. Mesmo assim, eu vou explicar aqui para vocês, ok? Vamos lá. Esse dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente. Então esse dispositivo ele guarda informações permanentes, não volátil. O que seria volátil, por exemplo? Volátil é quando há somente um armazenamento para leitura. Leu, não vai utilizar mais a discarpa. Os dados são gravados em um disco magnético chamado de plotter. Esse plotter, essa pláter, na verdade, essa pláter são geralmente compostos de duas camadas. Um braço mecânico percorre toda a área do disco magnético lendo os arquivos que são solicitados pelo usuário ou sistema operacional. marca alternativa abaixo que contém o dispositivo da definição dada acima, ok? Mediante isso, tem duas informações aqui que já podemos grifar e colocar ela como já primordial, ok? Mas mediante isso, são a seguinte informação. Braço mecânico e área do disco magnético, ok? São essas duas informações. Separe essas duas informações que eu vou explicar para vocês aqui. Braço mecânico, tá? E o disco magnético, vocês vão se lembrar aí, ou alguns pelo menos, quando se utilizava aquele disco de vinil, onde você tinha que colocar o disco ali e até o braço, no caso manual, não seria o braço magnético, seria o braço manual, você levaria a ponta da agulha até uma determinada posição ali do disco para que ele pudesse fazer uma leitura através daquela agulha ali, ele ia fazer. Exatamente isso é o que ocorre, por exemplo, com o HD. Então, esse braço mecânico, ele vai se deslocar até o disco magnético. Então, quando falo desse disco magnético, é porque, de fato, ele está ali, através daquele ambiente magnético, ele está ali, realmente, passam transmitindo informações, dados, através daquele braço mecânico ali. Então, através dessas duas palavras, que você pode ver o braço mecânico e o disco magnético, você pode associar, por exemplo, como disco de vinil. E aí fica um pouquinho mais fácil você ir por eliminação nessa mesma questão aqui. Voltando aqui no nosso slide, você consegue ver que a primeira alternativa aí fala de Blu-ray. E Blu-ray, na verdade, ele não tem esse braço mecânico, já que a leitura dele é através de um leitor óptico. Então, não tem esse braço. DVD tem a mesma situação, CD tem a mesma situação do leitor óptico e a letra D é o SSD, que ele não faz por esse disco magnético. Ele tem um tipo de memória flash, que é uma outra situação. Então, se você fosse por eliminação, você já eliminaria A, B e C, direto aqui. Ficaria só com duas alternativas, a D e a letra E. Então, para a gente conseguir determinar que a alternativa correta é a alternativa aí, letra E, o HD, que é o hard disk. Ok? Mais adiante, temos outra questão aqui, que agora sim fala a respeito sobre o SSD, tá bom? Sobre os discos SSD, que no caso HD SSD, assinar alternativas correta. Olha só, se essa pergunta fala o seguinte, sobre o disco SSD, no caso aqui ele fala sobre o HD SSD, ele fala disso, mas é o HD SSD. Então, se for por eliminação, possui parte mecânica. Ele é diferente, então ele não tem essa parte mecânica. São de apenas leitura de dado. Não faz muito sentido essa questão aqui de ser somente de leitura de dado. São substituídos de memória RAM. Também não. Ele não é nenhum substituto, por exemplo. Ele pode até mesmo acrescentar, trabalhar ali até mesmo junto, melhorar o seu desempenho. Mas ele não vai substituir, até mesmo porque não pode substituir. Então, essa alternativa aqui C está totalmente fora do nosso contexto. Porém, a resposta mais completa, que é a letra D, por serem elétricos, Então, você já tem que saber que SSD, ele não é um tipo mecânico, ele é elétrico. Então, isso você já tem que saber. Ah, tratando-se de SSD, eu já sei que ele é elétrico e que a sua taxa de leitura e gravação, ela também é mais rápida, mais alta do que o HD. Então, quem que faz isso? O SSD. Então, para que você possa assinar a alternativa correta aqui, seria, no caso, a letra D. Ok? Voltando aqui um pouco para a minha tela, para que eu possa explicar melhor sobre isso. Atualmente, já se utiliza muito esse novo HD SSD. Por ser elétrico, ele tem a sua taxa bem mais elevada em leitura. Ou seja, ele não tem que passar por aquele processo que o disco faz. Entendeu? Então, o disco mecânico, magnético, ele tem que ficar fazendo esse processo aqui diversas vezes. E a sua, também o seu braço mecânico, ele vai ficar fazendo a leitura ali sobre aquele disco magnético. Já no caso do SSD, ele não precisa passar por esse processo. Porque a sua taxa de leitura é muito alta, porque ela não passa por esse disco, por exemplo. Tudo bem? Próxima questão aqui. Vamos falar também sobre o pendrive. Sobre os pendrives, assinar a alternativa correta. O pendrive, ele... São memórias principais? São memórias secundárias? São apenas leitura? Normalmente utilizam a interface de comunicação firewall? Aqui, na verdade, é FireWire, né? FireWire, né? FireWire é uma outra função, que é FireWire. Bom, para essa questão aqui, nós podemos, mais uma vez, ir por eliminação. São memórias principais? São memórias secundárias? São apenas leitura? Então, para essa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa B. São memórias secundárias. Por quê? A principal, a gente já sabe que a memória principal ali do computador é aquela de qual ele utiliza para poder fazer o carregamento do sistema. A letra C são apenas leitura? Não, porque ele pode fazer leitura e gravação. O pendrive, ele serve para isso. Você pode fazer a leitura e gravação. Então, não é somente para leitura. Então, você elimina. E a letra D, normalmente, utiliza uma interface de comunicação FireWire. Essa interface de comunicação, na verdade, é o meio de comunicação que ele faz. Então, ele não faz a sua comunicação através dessa função aí. É o meio de comunicação que ele utiliza, né? Através de um sistema bootável e que é em relação à USB. Então, a letra D e a letra C, ela não condiz nada a ver com o dispositivo pendrive. Você poderia, por exemplo, ficar em dúvida entre a A e a B. Porém, a principal aí já é a memória no qual o próprio dispositivo já utiliza. Então, o pendrive, ele vem com uma memória secundária, já que, sem ela, o seu dispositivo vai funcionar normalmente. Ok? Vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão. Então, sabendo que o processador do dispositivo de computador é dividido em componentes, indique a alternativa com o item que realiza os cálculos matemáticos e operações lógicas. Voltando aqui mais uma vez para essa questão. Sabendo que o processador de um dispositivo computacional é dividido em componentes, indique a alternativa com o item que realiza os cálculos matemáticos e operações lógicas. Essa questão, essa pergunta aí, essa questão, ela talvez tenha deixado um pouquinho mais confuso. Mas vamos lá. Vamos tentar quebrar essa questão aí, desmembrar um pouquinho ela para a gente entender. Sabendo que o processador deu um dispositivo computacional. Então, olha só. Sabendo que é um processador de um dispositivo computacional. Então, está falando sobre o quê? Sobre alguma coisa relacionada a processador. Ok. Então, grave aí. Está falando sobre alguma coisa sobre o processador. Ele é dividido em componentes. Indique a alternativa com o item que realiza os cálculos. Então, ele está falando que ele é dividido em componentes e pedindo para poder identificar aqui como que ele faz, no caso, ele utiliza os cálculos matemáticos e operações lógicas. Essa resposta, ela está provavelmente já com a resposta, essas opções, essas alternativas, já está praticamente nos dando a resposta. Por quê? Ao dividir, ao você começar a pegar uma questão que tem ali uma certa dificuldade na interpretação, comece a quebrar ela e pegue umas palavras-chave. Então, para isso, ficou fácil a gente entender que para essa questão aí, se for por eliminação, vamos lá. Alternativa B. Unidade de controle. A unidade de controle, ela sequer consegue fazer essas duas informações que está pedindo ali, que é os cálculos matemáticos e operações lógicas. memória cache, ela vai ajudar, ela ajuda quem for fazer, no caso, esse cálculo matemático aí, essa memória cache. E os registradores também não têm nada a ver com essa questão na parte de cálculo matemático. Por que que eu falo que na questão, ao você começar a separar ela, dividir ela, você consegue achar ali, pelo menos, a resposta ou algo mais próximo à resposta? Porque para essa questão aqui, ele está falando sobre processador, então ali nas alternativas nós temos algo relacionado a processador, processamento, processador. Então, a unidade lógica de processamento. Eu cheguei até a comentar em uma das dicas anteriores, que para essa questão aqui, ela foi até interessante eu falar um pouquinho mais da diferença, porque essa parte, unidade lógica de processamento, que no caso é o processador, muitas vezes, muitas pessoas, muitos usuários, costumam chamar de gabinete. Então, há uma diferença entre você separar o que é gabinete, o que é CPU, o que é, por exemplo, unidade lógica de processamento, uma central única de processamento. Então, para esse ponto aqui, unidade lógica de processamento, ficou fácil essa questão, porque ela fala diretamente algo lógico, ele está querendo saber, além desse processador ser dividido, qual que é o local que nós podemos indicar que realiza os cálculos, e operações lógicas. Quando nós falamos cálculos, matemáticos, operações lógicas, não quer dizer que, de fato, é aquele componente que está falando ali, por exemplo, calculando 1 mais 1, 2 mais 2, 5 mais 3, 8 vezes 5, não é nada disso. Os cálculos matemáticos, na verdade, ele está pegando pequenos pontos ali de operações binárias e fazendo a parte lógica delas, ou seja, colocando aquilo ali em uma sequência lógica para que as informações sejam exibidas para vocês. Então, nada mais é, as informações visuais, elas só conseguem ser, nós só conseguimos ver as informações pelo computador, digitar, texto, essas coisas, porque há um cálculo matemático por trás disso e operações lógicas. Através desses cálculos, são feitas operações lógicas para que determinado conteúdo seja exibido para a gente. Então, a unidade lógica de processamento, ela é capaz de realizar esses cálculos matemáticos. Tá bom? Então, seguindo adiante, nós temos aqui também algo que eu mencionei numa dica recente, que é sobre lá o que caiu exatamente, pediu no edital aí, que é sobre a dica de extensão e extensões e pasta, ou extensões e arquivos. Aqui ele fala o seguinte, a extensão .dbx é gerada por qual aplicativo? Nós temos aqui o aplicativo, por exemplo, Adobe Reade, Outlook Express, Microsoft Outlook, Windows Media Play, esses set zip ponto, na verdade, esses zip aí, ele já é como se fosse uma extensão, porque o ponto zip, ele já é uma extensão de arquivo zipado. ele é como se fosse algo, ele consegue compactar mais do que o ponto RAR, por exemplo. Ele enxuga mais ali as informações contidas naquele arquivo. Então, para responder essa questão aqui, essa opção de extensão, por exemplo, é importante, caro aluno, que você também tenha assistido aí a dica sobre extensão e arquivos. porque lá nessas dicas de extensões de arquivos, lá nós falamos exatamente sobre o tipo de extensões e lá vai explicar também o que de fato é essa extensão, o que é esse ponto e essas letras depois. porque você pode ter diversas extensões, ponto doc, ponto exe, ponto bat, ponto xlsx, ponto txt, ponto, entre outras extensões de arquivo. Então, vale a pena, caso você aí não assistiu e tenha ficado com dúvida nessa questão aqui, eu oriento primeiro a assistir aí a parte de extensão e arquivos. Mas mesmo assim, eu já te dei aqui um breve resumo sobre o que é essa extensão e é claro, para essa alternativa aqui, a resposta correta é a letra C. Para esse tipo de extensão, o que é extensão? A extensão é ponto dbx ou ponto doc. O ponto e a nomenclatura que vem posterior a esse ponto é o que dá origem à extensão desse arquivo. Se você está fazendo um arquivo de texto, digitando um texto lá e vai salvar um texto, o ponto txt, o ponto doc, é o que vai referenciar aquele arquivo, por exemplo, como um arquivo de texto. Ok? Seguimos adiante aqui, temos uma outra também, que é o seguinte, os arquivos ponto pst e o ponto ost, mais uma vez, é o que eu acabei de falar. O ponto e depois a sua nomenclatura é o que dá origem à extensão de um arquivo. São produzidos por qual software do pacote office da Microsoft? Então, ele já falou aqui duas coisas. Você já sabe que o ponto pst e o ponto ost, ele faz parte de um pacote office da Microsoft, que por sua vez é um software, tá? E não um documento. Preste bastante atenção. Ok? Então, aqui vai ser um arquivo que vai ser gerado através de um software. Esse software pertence a quem? A Microsoft. Então, esses dois itens já pertencem ali à Microsoft. Ok? Então, mediante isso, nós temos aqui os softwares, claro, da Microsoft, mas ele quer saber especificamente qual software, ou seja, qual pacote, né, qual software do pacote da Microsoft. Ou seja, deixa eu explicar aqui. A Microsoft, ou seja, esse pacote office, ele tem diversos programas, diversos softwares. Ele tem um software para editar texto, um software para criar planilha, um software de banco de dados, um software de correio, correio eletrônico, entre outros. Então, ele é um pacote que dentro dele tem diversos programas e ferramentas diferentes. Ele quer saber o que aqui? Essa extensão .pst e essa extensão .ost, a qual programa, a qual software essa extensão pertence. Ok? Sendo assim, podemos definir que a resposta correta aqui é o software Outlook, que está dentro do pacote da Microsoft, que é do correio eletrônico. Então, esse Outlook aqui, por exemplo, ele é responsável por, muitas vezes, conseguir gerar arquivos .pst e .ost. Então, você sabe que essas duas extensões, ela faz parte de um tipo de pacote. Quem? Pacote da Microsoft. Sendo ele, qual software? Outlook. Aqui, outro ponto que vai ficar bem interessante para eu poder explicar para você como que é feita essas extensões. Nessa imagem acima aqui, antes de eu ler o enunciado, você consegue ver que nós temos aqui, por exemplo, diferentes tipos de extensões. Por exemplo, nós temos aqui a extensão .doc. A extensão, ela sempre vem no final do nome do documento, no final do nome do arquivo. Então, nós temos aqui, ó, .doc, .xls, .ppt, entre outras extensões que existem aí atualmente, tá bom? Então, lembre-se, a extensão, ela vem sempre depois do nome que dá origem àquele documento. Mediante a isso, nós temos aqui, ó, considere a seguinte pasta criada. Ou seja, você tem uma pasta e dentro dessa pasta você tem todos esses arquivos, tá bom? Sabendo que os arquivos Word, Excel, PowerPoint possuem respectivamente as extensões .doc, .xls e .ppt, O procedimento para pesquisar somente as planilhas em Excel é clicar na caixa de pesquisa e digitar o comando. Ou seja, na sua página, onde você está, na sua pasta de navegação, lá você tem, por exemplo, um local onde você pode digitar as informações e pesquisar ali o nome do arquivo. Se você colocar, por exemplo, somente a extensão, ele vai selecionar somente a extensão daqueles arquivos. Então, nesse caso, ele quer que você faça ali, por exemplo, uma pesquisa somente de arquivos do Excel. Para isso, você precisa saber quais são as extensões dos arquivos somente que pertencem ao Excel. Portanto, para isso, a resposta correta para essa questão aqui é a alternativa A, ok? Lembrando, a alternativa A aqui vai explicar para você a extensão de fato de arquivos somente do Excel. Se você quiser pesquisar somente arquivos do Excel, é o .xls, ok? Próxima pergunta aqui, a extensão padrão de arquivo da Microsoft PowerPoint, configuração padrão é qual que é a alternativa, ou seja, qual que é a extensão padrão do Microsoft PowerPoint, lembrando, da versão 2007, tá? Grava isso que é muito importante. A alternativa correta para esse tipo de versão 2007 é o PPTX, ok? Observação, extensão padrão do arquivo Microsoft, aqui está falando da versão 2007. O navegador de internet Explore 11 grava durante a navegação da internet um registro com todos os sites acessados, separados por data e hora. As informações armazenadas ficam disponíveis no... As alternativas A, histórico. Alternativa B, download. Alternativa C, complemento. Alternativa D, gerenciador de favoritos. Bom, se ele está falando aqui que ele vai armazenar todo o seu acesso, vai registrar, isso fica registrado aonde? Em um histórico. Então, alternativa correta, letra A. Próximo aqui, ele fala sobre o usuário, utiliza o navegador Mozilla, Mozilla Firefox, para acessar o site e realizar as suas atividades diárias. Para executar uma atividade sigilosa, o usuário necessita navegar na internet sem que o navegador armazene informações sobre os sites e páginas visitadas. Considerando a ferramenta em questão, é correto afirmar que o recurso que pode atender a demanda do usuário é. Mais uma vez aqui, caro usuário, eu quero lembrar que, para essa questão, assim como outras, temos aqui dicas exclusivas, por exemplo, como essa, estão lá na dicas em navegador de internet. Lá também, eu consigo falar especificamente, falamos sobre esse primeiro tópico aqui, sobre navegadores, ou seja, sobre páginas privadas, sobre páginas não privadas, tá bom? Então, existe a possibilidade de você navegar de uma forma anônima, sem que o recurso, ou seja, os sites, as plataformas que você coloca os seus dados, ou o site que você acesse, eles não fiquem registrados, tá bom? Então, sendo assim, para essa alternativa aqui, a resposta correta é navegação privativa. Se você for olhar aqui e conferir, navegação oculta, ela não existe, é a privativa ou private, ok? Bom, seguindo aqui, essa foi a nossa dica, essa na verdade é uma dica 100% aqui de somente questões, nas outras, por exemplo, nós temos aí informações sobre uma pequena introdução, sobre como funciona aquele primeiro tópico e depois vem as questões. Optamos por, dessa vez, passar dicas aqui somente de questões e questões da banca EDIB, ok? Inclusive, vale a pena vocês conferirem lá, anotar todas as informações, porque essa banca aqui é uma das bancas, essas questões são da banca da IDCAM, que pode sim cair essas questões específicas, tá? Separamos essas informações bem detalhadas, para que você possa seguir essas questões, anotar, e quem sabe essas questões podem sim cair aí na sua prova. A banca IDCAM aproveita o bastante, o máximo, anota, porque tenho certeza que uma dessas questões aí pode sim, quem sabe, cair na sua prova, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida em uma dessas questões, peço que você volte aqui, anota, e mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixe aqui também no nosso comentário, para a gente que possa ali tirar suas dúvidas referente a alguma dessas questões aí que ficou para você, ok? Mais uma vez, um forte abraço e até a próxima aula.